Destaque do dia, o governo do Tocantins entregou 25 caminhonetes novas à Secretaria de Estado da Educação. Veículos distribuídos entre as superintendências regionais de educação devem melhorar o atendimento às demandas de ensino em todo o estado. A gente está feliz por essa entrega dessa caminhonete hoje, ela vai atender nessa cidade, no nosso regional. Nós estamos com acompanhamento dos resultados educacionais, tanto nas escolas estaduais como municipais. E assim, veio de encontro a nossa necessidade, neste momento que a gente precisa, para ter realmente um atendimento satisfatório nas escolas regionais de Porto Nacional e também de todo o estado de Tocantins. 5 milhões de investimentos, 1 milhão é proveniente de um recurso de 2017. Nós utilizamos esse recurso agora para aquisição de veículos, junto com o nosso restante, nosso recurso próprio, do governo do estado de Tocantins. É um momento de entrega para poder melhorar o desempenho, a locomoção de todos os nossos servidores, da TSRS e da SET. O reforço na infraestrutura das superintendências regionais da educação reafirma o compromisso do governo em fortalecer a educação dos municípios e o desenvolvimento do estado. Governo do Tocantins, trabalhando e melhorando a educação. Acompanhe essas e outras notícias em to.gov.br